Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi... Eu tô rindo, mas eu ensino nesse menino E eu tô postando uma ficha nesse cassino Você sabe que eu sou assassino Não adianta ver que o seu fitale foi o meu se tornou hino Você é o lindo e eu tô indo e vindo Quando eu não fitale hoje eu sempre sou bem-vindo E o seu fitale é ruim Eu sei que você não vai embora, uma pena que o lindo sim Então, hoje você vai perder Porque nessa batalha é fruta, eu tô pronto pra bater Pronto pra atacar, pronto pra responder Eu só gostei, pronto pra responder A casa mais linda que você traz Acha mesmo que sempre traz Só que nessa batalha agora se casou por Nessa diferença do real que saíra O que você faz é decorado que eu posso ficar no chão E você fica de chãozinho, você é menininho Então você já fica pianinho Por que vai se perder nesse caminho? Porque quando faz fazia se sai Se tomando arrechinho E o outro No! 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 É o lindo e você come o seguro E você acha que eu acho que isso проблемы É verdade wanted to sem maconja E pão sem palito Que não é doce! Que não é doce! Seu rato é forte! Até porque o歌 é somente no soma E eu vim na lisa do nacional Nó mandando porra nenhuma fickena Mas que te liga! Eu mandei pra meu mano Faz o que você não faria Então meu mano sabe que hoje você também é malucu Só tá trinco e ele voltando de ré Põe, 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 põe! Muitas, palmas, palmas, palmas para esse mal de quebrar. Cara, eu não mereço, cara. Essa é uma rima demais. O Grimo parece que eu te fazer palmas. Mas aí, vamos para a votação. Rápido e rosteiro. Quem começou foi o Yogi? Yogi, né? Valeu pra quem gostou das imas de Yogi! Diferentemente do Maru para as imas de Lino! E a plateia já como par. E aí, jurados, em 3, 2, 1. E no 1 a 0, mais 1 que golai! Volta! Jogando o poder! Vem! 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 É escarai, é escarai, é escarai Oh 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 Já mostro uma ganha, meu mano, aqui você é relevante Sabe que na batalha eu vou chegando o barulho E os malucos me despedem pelo fato de ser iniciante Não que você tenha feito isso, meu parceiro Eu sei muito bem que você tem a base do azeite Mas aquele ditado não é pessoal, é hoje que um experiente vai apanhar por café com leite Eu faço isso, mano eu mantenho o meu compromisso Sabe que te pata hoje é um vício E na batalha esse é o meu serviço Além que eu devolto que você me fide nível Mas sabe nem meu parceiro que hoje eu ligo tá impossível Até porque seu fraco é intangível É como diz oizado, você é foda, mas você não é imatível Então eu tenho que fazer isso, meu parceiro Foto, foto, infel, proceder Sabe que eu já faço, que eu já mato, nem meu mano Hoje agora eu já ganho de você Foda 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 3, 2, 1, e lá! 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 3, 2, 1, e lá!